Você foi um cara bacana. Agora, por que você saiu da Jovem Pan? É verdade, a gente fez. Porque deu uma cagada lá com as revistas, com os adesivos, eu não lembro direito. Eu não lembro direito. Tinha uma cota. Eu lembro dos adesivos. Você tinha que colar os adesivos. Tinha uma cota, chegava a promoção, era o cilto na época, acho que era o cilto. Era, isso aí. Eu lembro, como é que eu lembro? E tinha a revista, as sobras de revistas. Que a gente dava na piruinha. Que era a revista Jovem Pan, que vinha com o CD, era um sobre de tipo um ano atrás, oito meses. Era resto de revista, camiseta, boné e colar X adesivos por dia que eles anotavam atrás. Isso, mas sempre foi assim. Sempre foi. E anotavam o número e a série pra eles colarem. Mano, um filho da puta caguetoso, os negros jogando no Ibirapuera, no lixo, caralho, pra ir embora da rádio e jogar fora. Então, o pior é que eu anotava nisso aí. Você anotava? Mas foi a turma inteira. Você anotava nessa? Foi junto, se fodeu. Mas foi todo mundo, não sobrou ninguém. Eu me lembro até hoje. Porque eram duas equipes, uma do dia e outra da noite, né? Acho que era seis cada um, né? Nessa época a rádio bombava com essas coisas. Regaçava. Regaçava, era forte isso aí. Pra caralho. E aí foi todo mundo. Aí acho que nessa leva que entrou o Zuckerman, não foi? Aí eu não vou saber. Eu acho que foi isso aí. Mas eu lembro que você, eu lembro que você, eu lembro da cena, você e a Mônica na parede e o Emílio vindo. Porra, o que que houve? Porque a gente já pegou uma amizade. Tomamos puta esporro lá. Do véio? Não, o véio não. Não, dele não, mas de todo mundo lá. Eu lembro, assim, o que me recorda é que como a gente ficou muito amigo, você virou um cara chegado. Ele virou um cara chegado. Sempre foi. Então quando deu a merda, o Emílio, eu lembro do Emílio, ele falou, o que que houve? O que que houve? O que que houve? O pizzinha aí pra nós aí. O que que vai rolar aí, não sei o que, né? Caraca, tá com uma fome. Porra, eu não comi direito hoje. Deixa de comer antes de você pegar. Então você perde a mão. Não pega aí, depois eu pego. O Gotino tá até hoje aleijado. Eu ia mandar um quitu. Do VAR, caralho. Aí, bicho. Aí eu lembro de que você, de que a equipe, eu lembro do Emílio, assim, falou, porra. Fizeram merda com os adesivos. Tentou te segurar ainda, mas não rolou, porque, tipo, fuderam vocês num nível muito... Foi. Presidência. Foi, foi. Como que jogaram todos os adesivos, cara, caralho? Aí fuderam. Mas quem que foi o Morfete que goelou, né? Não sei. Ah, não sei. Alguém goelou. Faz, meu, 22 anos isso aí, meu. Os caras jogaram os brindes. Filha da puta. É que o nego ficava na peruinha, não queria colosa, ele jogava fora e embora. Sim, jogava no bueiro, imagina. Descontaram. Não é? Mas tem que ter algum corno que goelou. Tem, sempre tem, né, bola? Mas sempre tem. Porra. Você tá ligado. E aí, zarpa da rádio. É. É, eu zarpei da PAN, fui, escolhei um trampo lá na Nativa, depois. Fazer a mesma coisa. É, mas lá eu comecei já a escrever. Aí eu entrei de redator. Tá. Aí quando lá eu entrei de redator, de auxiliar de jornalismo lá. Mas já era uma coisa que você curtia. Eu imagino jornalismo. Porra. Uma coisa que você curtia também. É. Ah, você gostava de tudo, pô. É, bom, fazia a porra toda, é. Eu gostava de tudo, mas, porra, na época pra mim foi legal pra caralho. E, meu, não tinha a... Você tá comendo uns peperolos, né? Ela falou, manda. Tem queijo aqui, ó. Não tinha a facilidade que tem hoje, né? Então, tinha que fazer boletim de trânsito pra rádio. Aham. Tinha que ligar na CT, velho. Você tinha que ligar, né? É, ligava na CT, o cara falava e sempre bolava o texto e escrevia. Você não entrava na internetinha e... Hoje você vê aqui, o cara vendo o Waze e já tá vermelhinho. Já tá pronto, pô. A rua tá fudida, velho. É, verdade mesmo. Pô, eu lembro que... Era legal, né? Porque é legal. Eu lembro de conectar o helicóptero do AM no FM. O vermelhinho. Eu ligava lá pro Hinaldo. Até hoje eu lembro dele. Um abraço, Hinaldo. Eu ligava pro Hinaldo, tinha que botar uma banana no plug. Um plugzinho. Entrava o helicóptero no ar no FM. Olha o que a gente já fez na vida, né, mano? Cara, é muito... Mudou muito, nossa. Mudou muito a escola. O primeiro celular que eu peguei na vida foi na Jovem Pan. Na vida. Eu tava lá, o tutinho falou, você vai, você e o Billy transmitiu a montagem de palco da Madonna no Morumbi. E deu um negoção preto assim pra gente. Que isso, cara? Celular, pô. Eu falei, não sei usar, né? Puta na UFAM membro. Como usa isso? Então você digita o número... Pobre é uma merda. Você digita e aperta o send e só fazia isso. Não tinha visor, nada. É só o teclado com os números. Foi o primeiro celular que eu peguei na vida foi na Jovem Pan. Ah, na época da Jovem Pan a gente trabalhou junto no primeiro show que teve do Backstreet Boys. Caralho, que legal. Ah, da transmissão. Isso. Lembrei, caralho. Eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Fazer com a Tina Roma as transmissões. Eu fiz com a Tina. O Carioca tava também. No Olímpia? Eu não lembro, meu irmão. Era um lugar aberto, não era? Eu fiz com a Tina N5. N5, no Olímpia. Eu fiz muita transmissão da rádio, velho. O show da Jovem Pan. Ah, fazia direto. Puta que pariu. Adorava. Porque a rádio fazia coisa pra caralho. Fazia, pô. Pra caralho. Tudo que era show era da Jovem Pan, cara. Era impressionante. Mega show, essas meninas. Tudo isso aí. E aniversário da rádio era aqueles puta show Ibirapuera de 60 bandas, lembra? E era tudo que era banda. Puta, lotava a porra do lugar. Eu tava naquele que o chorão jogou um microfone na turma. Você tava no show? Ele pegou um microfone sem fim e mandou na galera. A galera deu uma zoada nele. Tava tranquilo. De boa. Tava sossegadão. E aí, nativa, velha de guerra, Rorisson. É. Ficou quanto tempo lá? Puta bola. Exatamente, eu não lembro. Não lembra. É, mas coisa essa... Esse mesmo período, assim. Um aninho. É. Depois fui fazer programa de futebol naquela outra rádio. Lembra, Carioca? Que eu fazia o Bola na Trave. Você fazia naquela rádio ali da Masp? Não, ali da Paulista. Como é que era? Fiz também na Trianon. Trianon. Rádio Trianon. Essa aí eu fazia na Super Sucesso, com os caras que depois eu fiz no Vírgula, que ainda não tinha esses streaming, né? Não. Então a gente fazia meio na raça lá. Mas eu fazia com os caras lá, um abraço com os caras. Você sempre foi um prazo de gostar do futebol. Sempre curtia futebol. Sim, sim. Muito. E aí a gente começou a... Comecei a fazer esse programa aí. Aí depois fui trabalhar na produtora, de áudio, montava, fazia... Fazia... E a gente continua a amizade. A gente ficou amigo mesmo, ia pra balada. Eu lembro que você tinha uma namorada que acho que ela era boliviana, uma coisa assim. Depois... Não era boliviana, não? Depois... Bom, enfim, falei um país de qualquer... Pra não falar o país de origem. Eu tô brincando. Porque ela é muita gente boa. Isso.